Então, gente, bom dia! Estou aqui novamente com acabados. Minha cestinha tá vazia porque eu coloquei algumas coisas aqui. E, assim, eu não consigo gravar acabados todo mês. Eu gravo acabados pelo menos a cada três meses. Por quê? Eu não acabo tanta coisa, gente. E muita coisa que eu tenho aqui era coisa que estava aberta. Nos meus últimos acabados tem muito shampoo, porque eu tinha muito shampoo aberto. O que eu fiz? Eu dei uma geral no meu shampoo e pra acabar mesmo, pra ver se eu consigo ir diminuindo. Aqui ainda tem algumas coisas. E eu ainda tenho óleo aberto, eu tenho máscara, eu tenho demaquilante. São coisas que eu não consigo usar com frequência ou coisas que eu não gosto muito. Sabe? Aquele tipo de coisa que você deixa pro cantinho. E eu estou tentando usar, tentando usar essas coisas pra ver se acaba um pouco. E se a gente consegue comprar coisas novas. O ano passado, 2017, eu estipulei uma meta na minha vida. Uma meta pra minha casa, pra minha vida. Deixa eu ajustar. Que eu ia evitar de comprar muita coisa sem usar. Gente, eu tinha muita coisa e eu acabava dando as coisas às pessoas. Então, o que que aconteceu? Eu não comprei muita coisa. Outubro, novembro, dezembro, praticamente eu não comprei nada. A maioria das coisas, 90% das coisas que vocês estão vendo aqui, é coisas que eu tenho, tá? Tipo assim, perfume. Eu não consigo acabar um perfume porque eu tenho um monte de perfume. Eu parei de comprar um perfume. Mentira, ontem eu comprei um. Mas, Silêncio, ninguém sabe que eu comprei um perfume. Eu comprei, gente. Eu me dei o luxo de comprar. Mas assim, eu não consigo acabar perfume. Perfume. Que eu uso vários, né? Estou deixando um mais assim, pra trabalhar. Ou dois pra trabalhar. Pra ver se eu consigo acabar o perfume, gente. Não consigo acabar. Mas as outras coisas eu até consigo. Vamos começar. Ah, não esquece de deixar o joinha e se inscrever aqui embaixo, tá, gente? Pra vocês acompanhar. E deixem lá. Apertem lá no sininho. Pra toda vez que eu mandar um vídeo, você receber o meu vídeo. É, eu, a louca do sabonete. Esse mês, eu... Eu mudei de sabonete, tá, gente? O mês passado, pra esse mês, eu mudei de sabonete. E eu ainda usei esse da Natura todo dia. Eu fechei assim a caixinha pra ficar mais fácil pra eu guardar. Eu usei esse da Natura todo dia. Esse daqui é o Alecrim Salve. Amo. Com certeza compraria de novo. E da Granado, gente. Eu ganhei uma caixa e comprei outros. No caso, esse daqui é o tradicional. Pronto. Esses três aqui que vieram na caixa, vieram mais um desse. E a outra eu joguei fora. Eu já usei, joguei fora. Da Granado. Esse daqui é o tradicional. Esse daqui é o Fresh. E esse daqui é o Sport. Eu amei esse sabonete da Granado. Amei de verdade. São sabonetes que com certeza eu vou ficar comprando eles. Muito bom. Comprei quatro por vinte reais. Eu ganhei quatro por vinte reais. E depois eu comprei mais quatro por vinte reais. Esse outro aqui é o Fresh. Acabei. Usei todos. E também usei da Febo. Febo ou Pebo. Febo. Eu leio Febo. Esse daqui é o Toque de Lavanda. Esse sabonete aqui é maravilhoso, gente. Maravilhoso. Ele também é da Granado. Eu fechei assim só pra ficar fácil. Ele aqui é da Granado. Não sei se vai focar. Ele é Granado. E a qualidade dele é maravilhosa. Sabe aquele sabonete que você toma banho que limpa você? Pronto. Olha aqui um monte de sabonete. Porque a gente toma muito banho. E eu trouxe esses dois só pra mostrar. Esse daqui é a Amazônia. Amazônia. E esse daqui é o Naturelli. Maravilhoso. Essas fragrâncias. Eu estou usando essa daqui. Que já está no restinho. Então, gente. Foi isso de sabonetes. Usei muito sabonete esse mês. Agora. A minha máscara. A minha base nova da Mary Kay. Gente, tá fazendo os acabados. Misericó. Vamos lá. Vou pegando aqui aleatório, tá? O que der. É esse sabonete. Esse shampoo Palma Olive. Foi o que o meu filho usou. Eu adorei. Gostei. Vou comprar novamente. Esse creme aqui, gente. Ele é ótimo. Foi R$6,00. Tá? Suzinho aqui. Porque eu acabei ele. E ele ficava no chão do banheiro. Ele é da Canetion. Rico em aminoácidos. Ele é um nutri-protein. Reposição de máscara capilar. É um quilo. Foi R$6,00. O que eu fiz? Eu peguei e coloquei óleo de coco aqui dentro, tá gente? Eu despejei mesmo óleo de coco aqui dentro. E é maravilhoso. Amei. Eu não sei se ele sem nada é bom. Mas ele dá uma relaxada no meu cabelo. Eu adorei. Acabei o meu Yamashirol. Esse daqui eu não gostei muito. É sem parafina e silicone. E ainda é indicado para coaxos. Que é você lavar o cabelo no banho com ele. Só com ele. Eu não gostei muito não. Não vou comprar ele de novo. O rosa. Eu amo o rosa. Mas ele não gostei. Eu não gostei muito não. Esse mês eu acabei. Na verdade o mês passado e esse mês, né gente? Creme das axilas. Eu fui a louca das axilas. Eu não estava com suvaqueira com 60, mas acabei esses dois suave. Esse daqui é o erva doce. Lavanda e erva doce. E esse é jasmin e coco. Eu tenho uma queda muito grande por lavanda. Eu amo lavanda sem comentários. Mas eu amei esse jasmin e coco. Eu adorei. Ele custou 6 reais cada e eu vou comprar de novo. Com certeza, porque aqui próximo a minha casa ele custou 11 reais. E na farmácia que eu comprei, na farmácia PagMenos, eu não sei se em todas as PagMenos ele custa esse valor. Mas na PagMenos que eu comprei ele custou 5,99. Então vale a pena? Vale muito a pena. Acabei mais dois. Acabei esse antitranspirante e creme. Ele é leite de algodão. Esse foi o primeiro que eu acabei. E depois eu comecei a usar esses dois. Leite de algodão. Eu não... Sem comentários, meu gente. Esse daqui eu amo esses hidratantes. Há muitos anos eu uso esses... Há muitos anos eu uso esses cremes das axilas. É... Da Natura. Da Celina todo dia. E com certeza eu compraria de novo. Com certeza. Ele não custa tão baratinho. Esse daqui é mais barato. Com certeza. E se eu encontrar, se eu passar lá nessa farmácia eu vou parar. E eu vou comprar eles de novo. Eu também comprei esse Garnier Bio. Proteção saudável. Intensivo e toque seco. Ele estava na promoção de 6 reais também. E eu não gostei muito. Porque ele me deixa suando, tá gente? Eu sei que aqui é muito quente. Muito calor. O Recife faz 30 graus. Praticamente todos os dias é 29 graus. 28 graus. Fica nesse... Digamos assim. Nessa oscilação de temperatura. Mas a sensação térmica é de... 40 graus. Mas esse daqui não suou, tá gente? Ele segurou bem. Tem dizendo aqui que é 48 horas. Eu não sei. Porque eu não passei 48 horas sem tomar pano. Então vamos pra... Eu vou ter logo esse. Não recomendaria comprar esse da Avon. Eu tenho um lápis de olho da Avon. Que eu sou apaixonada. Eu amo o lápis de olho da Avon. Mas esse daqui eu não gostei. Esse é um lançamento. Tem até aqui resenha aqui. Eu vou deixar passando aqui em cima. Ou vou deixar aqui embaixo. Ele não é bom. Ele é uma pastinha. Mole. O meu vem muito mole. E quebrou. Quando eu vou passar, quebra. Quando eu vou passar, quebra. Até na mão. Pra eu fazer assim na mão, quebra. Eu tava gravando um vídeo antes. Aí ficou assim. E esse daqui também. Esse lápis de sobrancelha da Color Trend. Eu vou já me desfazer dele. Porque ele não presta, tá gente? Ele não... Ele não pinta. E se eu for pintar a minha sobrancelha e fazer força, ele arranca todos os meus cabelos da minha sobrancelha. Não são muitos, né gente? A gente dá um jeitinho aqui. Mas não são muitos. Então, é isso aí. Meu esposo acabou com esse Portinari, da Boticário. Acabou com esse. Eu gosto, adoro. Esse aqui foi o que eu dei a ele há um ano atrás. Acabei também com esse Nativa Spa Vinoterapia. Um óleo corporal esfoliante. Amo, amo demais. Adorei o cheiro disso daqui, gente. E o banheiro fica maravilhoso. Com a carinha de novo, com certeza. Acabei também essa... É uma pomadinha. Ele é um creme para as mãos. Um creme emoliente. Para passar nas mãos. Mas o que eu faço? Eu uso ele para a cutícula. Na mão, do pé. Eu passo no pé ele e boto na aguinha morna. Maravilhoso, gente. Maravilhoso. Super indico vocês compram da American. Não sei o valor, porque eu tenho ele há muito tempo. Muito tempo mesmo. Então, não sei o valor de quanto ele está custando hoje. Mas se alguém assistir, que é revendedor, que sabe o valor, deixa aqui embaixo nos comentários. Cabeu um protetor solar da Renew. Eu uso o da La Roche e uso o da... Deixa eu ver esse tempo. Eu no momento estou usando esse da Vichy com cor. Mas gosto, adoro, amo. E eu comprei esse daqui para arriscar. Ele é um protetor facial multi-benefícios 3 em 1 hidratante FPS 50. O que acontece? Ele é um hidratante de rosto. Que eu amo hidratante de rosto. E tem proteção solar 50. Então, livre de óleo. Efeito mate. Gente, ele é maravilhoso. Isso aqui vale muito a pena. Na época que eu comprei, ele estava na promoção por R$ 26. E vale muito a pena. Eu vou até dizer a menina que quando ele vinha na promoção, coloque outro para mim. Ele vem 50 gramas. Deixa eu ver o normal quanto vem. 40 gramas. Vem menos ainda. Super recomendo para pele oleosa, tá? Recomendo de verdade. E também acabei com um hidratante. Linhas de expressão. Que esse é o hidratante que eu uso. Eu ainda tenho um cheio. Quando eu acabar, eu vou mudar. Vou comprar outro hidratante. Porque eu já usei muito ele. Se eu recomendo, eu recomendo de olhos fechados para esse hidratante. Tem alguns produtos da Mary Kay que eu não gosto. Mas são produtos específicos. Não são todos os produtos. Eu só uso sabonete dessa linha. E amo de verdade. E amo de paixão. Acabei também com o esfoliante. Dessa mesma linha Time Oase. Esse esfoliante é o microdermobrasão. Amo esse esfoliante. É um desses esfoliantes que eu mais gosto para o rosto. Esse sabonete líquido eu também usei. Ele é masculino. Humor a rigor. Mas ele não tem um cheiro tão forte. Não é tão incômodo. E eu usei ele. Gostei, adorei. Isso aqui. Isso aqui são amostrinhas, gente. Que eu uso. Quando eu vou na farmácia, eu ganho. Esse daqui ainda não acabou. Não sei porque a gente está fazendo aqui. Então, gente. E esses foram os meus acabados. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, deixe o joinha. E se inscreva aqui embaixo no canal. Ative o sininho para o YouTube mandar o vídeo para vocês. Saber que vocês estão assistindo. Que vocês estão gostando. E diga aqui o que vocês mais gostam de usar. Desses produtos que eu deixei. Que eu falei aqui para vocês. Então, beijo e bye bye. Tchau.